Você vai ver que o Potiguar lançou uma camisa em homenagem às vítimas da Covid-19, uma iniciativa que até então tem agradado a torcida. Geralmente, as estrelas no peito de uniforme simbolizam glórias, mas desta vez, o Potiguar resolveu dar outro tom ao símbolo. A cada estrela apagada, uma história será lembrada, em homenagem às vítimas da Covid-19. A ideia de fazer uma camisa comemorativa às vítimas da Covid-19 foi uma questão de engajamento do clube. Desde que a gente assumiu, a gente vem trabalhando algumas temáticas da síndrome de Down, de minorias contra a homofobia, contra o racismo. Então, a gente entendeu que esse momento é um momento que dói muito para todos. Muitos torcedores do Potiguar, inclusive, já foram vítimas de Covid-19. Então, a gente pensou em engajar com o momento nacional e fazer uma camisa que a torcida também pedia muito, uma camisa limpa, com poucos detalhes, mas que fosse de uma expressividade. E essa camisa, com certeza, ela é histórica desde já. Então, eu criei essa mensagem aqui, né? A cada estrela apagada, uma história será lembrada. O que significa essas estrelas? Pessoas como, por exemplo, hoje o Paulo Gustavo, que faleceu. Outras pessoas que poderiam ser um destaque futuramente, hoje perdendo a vida para um vírus tão cruel. Então, isso aí é uma forma de responsabilidade do nosso... chamar a atenção à responsabilidade dos nossos governantes, para que foquem nisso aí. A camisa foi feita a camisa do luto, as estrelas são justamente para isso, mostrar as estrelas se apagando, vidas se perdendo. Foi essa ideia que a gente criou, por fim, com comunicação. Fabiano Moraes, Marcelo Dias e Léo Moro. A camisa está sendo vendida virtualmente e já tem atraído os olhares da torcida. A repercussão da homenagem também já alcançou outros estados. Para o diretor de comunicação, Fabiano Moraes, a ideia é inovadora no Brasil. A ideia é tão interessante que ela surgiu de um torcedor colaborador, que é um grande profissional, que é o Pedro Braz, mas ali ele colocou o quê? Um torcedor que gostaria de se vestir daquela forma. Então, ela tem a alma do torcedor também. E aí a gente agradece, assim, pelo retorno que está tendo da mídia local, estadual e até nacional, porque realmente é uma camisa que veio com um design muito arrojado. A gente só viu uma semelhante do Raio Valecano, na Espanha, que trabalhou com a Covid, mas não temos conhecimento, pelo menos no Brasil, de outra semelhante. Além da confecção da camisa, o convite à enfermeira Ana Caliani também foi uma sacada para homenagear os profissionais da saúde, que estão na linha de frente. Para ela, uma ação mais do que simbólica. Eu me senti muito feliz pelo convite, por dois motivos. O primeiro é representar a minha classe profissional, que eu tenho muito amor e respeito. E o segundo motivo é ser escolhida por um time da minha cidade natal para dar vida a uma campanha que é muito justa e digna. E sem falar que a camisa ficou maravilhosa. Então, fiquei super feliz com o convite. Quando a gente fez com a diretoria de comunicação, eles tiveram a ideia excelente, brilhante, de colocar a enfermeira como forma também de agradecimento. Apesar de ser um luto, um agradecimento, usamos a nossa enfermeira aqui, o Wilson Rosado, e a gente utilizou as fotos com ela. E quando eu fui fazer a postagem das camisas, que o Fabiano pediu, né, na nossa comunicação, eu fiz uma coisa que procurasse impactar. Não era só mostrar a camisa. Mostrar a camisa a gente mostra do dia a dia do clube. Então, por isso que a gente criou isso aqui. Somos resistência, somos garras, somos gratidão. Nunca desistiremos, nunca. Nossa homenagem a todos os profissionais de saúde. E além da homenagem, fica o alerta. Ainda que a bola siga rolando, não dá para esquecer o momento difícil em todo o país. Por isso, além de apoiar, se proteja. E nós, enquanto profissionais de saúde, continuamos pedindo para que vocês se cuidem, para que fiquem em casa quando puder e tenham todos os cuidados. Porque não existe mais um padrão de risco. Todo mundo está vulnerável. Então, a luta é de todos. E a vitória também. Muito bem.